E aí rapaziada, beleza? Qual é o melhor kit pra titã vareta? Se liga aí nesse vídeo que eu vou tirar as dúvidas pra vocês. Valeu! Beleza rapaziada? Tudo bom aí com vocês? Vamos começar aí mais um vídeo aí da playlist o Jap explica. Eu tô tirando a dúvida aí do pessoal sobre os produtos, né, sobre os kits da Autogiro. As perguntas mais frequentes, que o pessoal tenha mais dúvida e dando umas dicas aí pra rapaziada. Hoje a gente vai falar, galera, do kit pra titã vareta. Esse kit aqui, ele serve desde a titã, acho que 84 até a 2008, né? A gente tem uma troca de pistão ali entre 84 por aí até a 2001, que é pino 15, né? Aí de 2002 até 2008 já é pino 13. Porém o cilindro é o mesmo, as coisas que eu vou falar valem pros dois modelos, né? Tanto pra modelo pino 15 quanto pra modelo pino 13. Então aqui serve pra qualquer motor vareta, tá? Independente do pino do pistão, independente do modelo também, do comando. Aí a primeira pergunta. Qual é o melhor kit 4mm pra titã vareta? Responde aí, editor. É o kit 3mm. Ah, acertou! Exatamente. Mas como assim o melhor kit 4mm é o kit 3mm? Vou tá explicando aí pra rapaziada. Galera, esse kit aqui, eu vou falar primeiro dos contras, né? Qual que é o ponto mais fraco do kit da titã vareta? Seria, quando você adquire um kit 4mm, seria a espessura que fica a camisa. Pra um kit 4mm, a camisa aqui, ela fica muito fina. O câmera aqui vai mostrar pra vocês, nosso editor. Ó. A parede aqui, né, do cilindro, ela fica bem fininha. Mesmo 4mm, é um kit que não dá problema. É um kit que não vai quebrar, não vai dar problema. Só que ele fica sensível. Qual que é o melhor kit 4mm pra essa givareta? O melhor kit 4mm é o 3mm. Por que que é o 3mm? Porque um milímetro a menos, do 3 pro 4, você não vai sentir diferença de performance. Não vai dar uma performance significativa, que você vai conseguir sentar em cima da moto e perceber essa performance. Praticamente, são motos que vão andar aí iguais. Só que esse 1mm a menos de pistão, você ganha 1mm a mais de camisa. E isso faz toda a diferença pra qualidade e pra durabilidade do kit. Você acaba tirando o único ponto fraco que esse kit tem, que é a grossura aqui, a espessura da camisa. Eu tô com o kit 3mm aqui. Futuramente, ele vem dar algum problema, por falta de óleo, por falta de combustível, arranhou a camisa aqui, por qualquer motivo que seja. É só você tirar o pistão, colocar um 3,5 ou um 4mm, e você continua usando o mesmo kit. Você não perde o kit. Então, galera, uma dica que eu dou pra vocês aí. O kit 4mm, normalmente, tá? É a última retífica do cilindro original. Quando um kit 4mm dá problema, a gente tem que descartar o kit, jogar o kit fora e comprar um kit novo. Quando você tem um kit 3mm, se der algum problema, você pode tirar o pistão 3mm e colocar um pistão 3,5 ou 4mm no mesmo cilindro, que você vai aprender a aproveitar o kit. E a diferença de desempenho aí do 3x4mm é praticamente a mesma. Essa dica eu dou pra esse kit aqui da vareta, pra B125mm e pra YBR, que fica bem fininho. Aí muita gente pergunta assim, ô, chapa, mas fica fino aqui, por que vocês não encamizam, não colocam uma camisa mais grossa? Já expliquei lá no outro vídeo que se a gente colocar uma camisa mais grossa, não vai entrar na carcaça. Aí o mecânico não vai conseguir instalar o kit. Então por isso que a gente não faz encamizamento pra um kit 4mm, que não coloca uma camisa mais grossa, que não vai entrar na carcaça do motor. Aí você teria que desmontar o motor, levar numa retífica, abrir a carcaça, montar o motor novamente só pra estar conseguindo encaixar o cilindro. Aí acaba ficando inviável o custo de mão de obra. Então galera, a dica aí pra vocês, optem pelo kit 3mm, é o mesmo preço do kit 4mm, é que o kit 4mm tem mais popularidade, né? O pessoal, ah, kit 4mm, kit 4mm, ele se tornou um kit popular. Mas a dica que eu dou aí, o 3mm é bom, e você fica aí com uma segunda opção. Pensando em lojista, pra um lojista, é melhor que você compre um kit 4mm. Por quê? Se der problema, você vai ter que jogar fora e comprar outro. Então, pro lojista ele vai gostar, que você vai lá e vai comprar outro kit, né? Mas a gente aqui, como tem que passar aí pro cliente, o que é melhor pro cliente, a gente indica aí o 3mm, que se der problema, é só trocar o pistão e você não perde o kitzinho. Agora eu vou estar falando aí pra vocês a diferença de um kit da AutoGiro, de um 4mm da AutoGiro, de um 4mm convencional, aí padrão do mercado, de outras marcas, né? Vamos começar aqui pelo cilindro. Fica assim, é praticamente mesmo original de fábrica, esse brunimento aqui, ó, que é feito pelas réguas de amantada da Brunitec. Então hoje, esse é o diferencial do nosso kit, da cereja do bolo aí, é o brunimento pelas réguas adiamantadas da Brunitec, o cilindro aqui rebaixado, adiamantado, pra não ter vazamento e perca de compressão. Outra parceira nossa aí, que é um diferencial também, que a gente fechou, é uma parceria aí com a Crater, que desenvolveu pra gente as juntas, já no tamanho original, pra gente deixar ali no cilindro, ali entre o cilindro e o cabeçote, pra não precisar ficar abrindo na mão, na máquina, que às vezes o mecânico vai abrir a junta ali na máquina e ele acaba danificando a junta, ou a junta acaba ficando com umas marquinhas de dobra, acaba pegando às vezes uma memória ou fica com algum tipo de vício oculto, algum defeito oculto ali na junta pelo desgaste que vai fazer na máquina. Então hoje aí a Crater já disponibiliza pra gente a junta no tamanho ideal, e o legal galera, essa junta aqui ó, esse metal que tem aqui da junta de ferro, né, é um metal que ele é bicomposto. Hoje, eu acredito que só a Crater trabalha com esse metal aqui ó, bicomposto. Ele é um metal e ele tem um emborrachamento em cima e um emborrachamento embaixo. E ele, com esse emborrachamento, com a temperatura do motor, quando o motor esquenta, ele cola, ele faz tipo de uma vedação entre a parte de cima e a parte de baixo, fazendo com que não haja vazamento de compreensão. Então, além de já vir no tamanho ideal pra não precisar ter o desgaste, aqui é um material bicomposto, emborrachado em cima e embaixo pra melhorar aí a vedação. Hoje, só a Crater que eu sei trabalha com esse tipo de material bicomposto aqui na junta de metal aqui do do veçote. Pistão. Pistãozinho autogiro, né? Pode ver que ele já é um pouquinho encabeçudo aí pra dar um pouquinho mais de taxa também. Pistão de ótima qualidade, importação nossa. E uma dica que eu dou pra esse kit aqui é o comando. É difícil tirar a potência de um kit 3, 4 milímetros de vareta, né? Então, quem for comprar, eu aconselho colocar um comandinho aí, comandinho autogiro, ó. Lembrando, galera, a gente não manda mais o comando pintado, tá? O comando não tendo pintado. Então, tá indo assim mesmo, do jeito que vocês estão vendo aqui na minha mão. É um comando que tem mais permanência, que tem uma graduação melhor aí, que melhora a resposta da moto. Eu aconselho colocar um comando que aumenta aí um custo de 100 reais ou 90 reais no kit, que quando a gente coloca o comando no kit, a gente dá um desconto, né? No produto, que fica aí um desempenho bacana. Agora eu vou responder aí algumas dúvidas, né? Do pessoal. Ah, vou colocar o kit. Preciso trocar o escapamento? Galera, esse kit aqui até 4 milímetros pode rodar no escapamento original, não tem nenhum problema. Quiser colocar um esportivo, legal, fica melhor ainda, vai dar um resultado melhor. Quiser deixar o original, não tem problema. Carburador, preciso trocar o carburador? Galera, não precisa trocar o carburador. Esse kit aqui, você faz a regulagem dele no carburador original sem nenhum problema. Posso andar no álcool? Se você conseguir regular o carburador no álcool, pode andar no álcool, pode andar na gasolina, o kit é flex, tá? Não tem nenhum problema se você quiser andar no álcool, desde que você consiga regular o carburador para álcool. Ah, tem gente que pergunta assim, carburador da 150, posso colocar? Pode, não tem nenhum problema, desde que dê regulagem, esteja bem. Qual carburador é melhor? O que você regular melhor, dependente de 125, de 150, o que você conseguir regular, deixar melhor, regulagem, é o carburador melhor aí para o kit. Muita gente pergunta também, transmissão, qual transmissão que eu devo usar? Galera, eu gosto de usar transmissão original até 4mm, a não ser que for moto para rodovia. Ah, eu vou pegar a rodovia, eu quero ganhar uma velocidade final maior, aí eu vou alongar um pouquinho a transmissão. Quanto que eu alongo? Para um kitzinho 3mm, assim, eu aconselho um dente no pinhão ou 3 a menos na coroa, já é o suficiente, aí para um kitzinho para rodovia. Um kitzinho para a cidade, eu gosto da transmissão original, vai ficar uma moto forte, com arrancada, vai puxar, vou andar com garupa, vai ficar legal. Então aí vai mais da necessidade aí e da necessidade de cada um, né? gicle, muita gente pergunta, que gicle que eu uso? O gicle, galera, não dá para falar qual gicle que vai usar, porque isso depende muito da moto que você está usando, se você vai por comando, ou se você não vai por comando, o comando que você vai por, se o cabeçote é preparado, se o cabeçote não é, o local que você mora, a região que você mora, a densidade do ar, o clima. Então, o gicle é com o preparador ou com o mecânico mesmo que for montar. Ele tem que ver a necessidade ali de consumo que a moto vai pedir e usar o gicle adequado, tanto de baixo quanto de alto. Então, o gicle, não existe receita de bolo. Tem que testar, independente de cada moto, pode ter uma gicle diferente. Beleza? Deixa eu ver mais alguma pergunta. O gicle é de brinde. Galera, os brindes, quando tem estoque, a gente manda os brindes. Se caso chegou o produto para você e não foi o brinde, que no dia que foi embalado, não tinha brindes no estoque, porque está difícil com os fornecedores. Estou ligando para vários fornecedores, está tudo em falta de material, eles combinam uma data, chega naquela data, não chega o produto, não tem. Então, a gente está com dificuldade, mas tudo que eu estou conseguindo aí, a gente está enviando. Mas, sempre eu vou tentar mandar ou adesivo, ou chaveiro, ou algum brinde aí na compra. Se realmente não foi, é porque no dia estava zerado aí o nosso estoque. Não foi porque a gente não quis enviar o brinde. Deixa eu lembrar aqui se tem mais alguma dúvida frequente. Tá, galera? Mais uma dica que eu vou dar. Se caso não achou o anúncio do 3mm, às vezes nem sei se tem também anúncio de 3mm, porque a maioria dos clientes procuram 4mm, já compram 4mm direto. Pode comprar o 4mm e mandar uma mensagem no chat lá. Ah, envio 3mm. Se tiver no estoque o 3mm, a gente manda, é o mesmo preço, tá? É só enviar a mensagem lá, eu quero 3mm no lugar do 4mm. Se tiver aqui, a gente troca, não tem problema nenhum. O valor é o mesmo. Eu só já não mando o 3mm direto, porque muitas vezes o cliente não tem essa informação. Aí chega pra ele lá o kit, ele vai ver, vai olhar que é 3mm, ele vai falar assim, ah, mas eu comprei o 4mm, você me mandou o 3mm, tá errado. E vai lá e abre a reclamação que recebeu um produto diferente. Isso é ruim pra reputação da empresa. Então, por isso que a gente já não manda direto aí o kit 3mm. Galera, a oficina, a gente tá funcionando praticamente de portas fechadas, não estamos pegando moto de cliente normalmente, porque tem muito serviço, a gente tá em reforma, estamos mudando bastante coisa lá. Ah, uma coisa que eu queria lembrar, muita gente eu vejo nos comentários aí, nos vídeos falando assim, ah, não pode parar com preparação, é a essência da autogiro, é, ah, não tá perdendo a essência. Galera, a gente não vai parar com preparação. Muita gente não entendeu a mensagem. A gente sempre vai ter preparação, sempre vai continuar preparação. A diferença é que vai ter conteúdos novos, com diferentes temas que o Henrique vai estar colocando no canal. Então, não é que a preparação vai acabar. Antigamente, era dois vídeos por semana, um vídeo por semana, era só a preparação. Agora, ele vai trazer cinco, seis vídeos na semana, porém, dois, três vão ser de preparação e dois, três vão ser de outros assuntos que não vão ser de preparação, ou de carro, ou alguma outra coisa que ele tem vontade, um conteúdo diferente aí de estar colocando no canal. Beleza? Lembrei, galera, mais uma dica aí. Tem kit maior que 4 milímetros? Muita gente pergunta assim, tem kit 190 para vareta? Galera, acima de 4 milímetros tem que abrir a carcaça, igual eu expliquei, porque vai ter que trocar a camisa. É complicado você abrir a carcaça de um motor vareta e fazer um projeto bacana, normalmente custa caro. Até um 4 milímetros você consegue usar as configurações padrão original da sua moto. então assim, é um projeto que você gasta pouquinho e te traz um resultado legal. Acima de 4 milímetros que você for abrir carcaça, se você for colocar um pistão maior, você já não consegue mais usar as configurações original da moto. Você vai ter que fazer um cabeçote diferenciado, cabeçote preparado, você vai ter que trocar de carburador, comprar um carburador novo, você vai ter que trocar de escapamento, colocar um escapamento novo. Então é um projeto que acaba tendo que modificar a moto inteira e fora o custo do motor, da troca de biela, da troca do encamisamento, da troca de cilindro. Então assim, é um projeto que fica caro, fica caro. E às vezes fica caro e às vezes não fica tão bom. Às vezes ali, o cara põe um kit 190 aqui, gasta muito dinheiro. Às vezes um kit 190 numa titãzinha 150, é um precinho bem mais em conta, o resultado vai ser praticamente a mesma coisa. Então assim, dá pra fazer? Dá pra fazer. Tem projeto legal? Tem. Mas é caro, fica caro. Então, assim, no momento, a AutoGiro, ela prefere oferecer um kit custo-benefício. A AutoGiro tem kit maior? Eu tenho dois kits maior que 4mm para as modelos 2001 para trás. Tá? Vareta 2001 para trás, a gente tem o kit 160 cilindrada e a gente tem o kit 170 cilindrada. Porém, lembra, tem que abrir a carcaça, trocar o escapamento, trocar o carburador. E de preferência, fazer uma preparaçãozinha aí no cabeçote. Esses kits, você pode pesquisar por kit Danilo Crespo. Põe lá, Danilo Crespo no Buscar lá, que vai aparecer os kitzinhos de maior cilindrada para o motor Vareta, 2002 para trás. Tá? As motinhas aí que são pino 15. E aí, galera, queria esclarecer as dúvidas aí de vocês. Quem tiver mais dúvida, pode comentar aqui, põe nos comentários aí. Eu vou estar lendo todos os comentários e vou estar aí tirando a dúvida do pessoal. Lembrando aí que nós temos um novo site, no site tudo é mais barato e a gente está com promoção e eu vou estar colocando algumas promoções aqui para vocês, o editor vai estar colocando aí. Tem esse kit aqui em promoção, tem kit Darbiz em promoção, tudo aí por R$199,00. Beleza? Então, vamos esperar e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!